Finalmente chegou o evento Nelbeast, tá ligado? É um evento aí que eu vi ali, né, quando ele saiu no server avançado, eu achei interessante, cara. E aí, é claro, né, eu quero as duas skins, vamos testar o drop aqui pra você decidir, tá? Lembrando que esse é o primeiro dia do evento, eu vou fazer outro vídeo pegando a skin com os tickets. Ó, os suprimentos eles vêm no dia 9 e no dia 23, no sábado, tá? No próximo sábado, e vai pular um sábado e no outro vai ter ticket de novo, beleza? Então eu vou explicar o evento aqui pra vocês certinho, e é isso, tá? Primeira coisa, o giro dele é mil, tá? Ele não é aquele giro de bingo que é tipo Sun Hill ou Coffee. O giro dele é mil, cara, tá bom? Dentro das premiações aqui, também tem outras skins que não sejam Nelbeast, tá? Mas não se engane, pelo que eu vi aqui, geralmente vem só uma skin a cada 10 giros e ela é básica, tá? Mas enfim, tem outras skins, nos giros podem vir as skins, além dos itens do evento e dos pontos. Cara, os itens do evento, dos eventos ficaram do evento, ficaram muito legais, cara. Eu adorei os itens, velho, tá? Eu achei muito, muito legal. Principalmente a borda, cara, eu queria muito essa bordinha aqui e os pontos, né? Você ganha os pontos, tá bom? Então é isso. É evento que é de skin, que tem skin ali no giro, mas ele não tem bingo, tá? Ele não tem bingo. O evento tem aqui uma lojinha, tá? Então o evento tem uma lojinha, ou seja, 1.200 pontos, você pega a skin do Fredri ou a da Lilia, tá? Então o evento todo tá aqui nessa aba, tá bom? Então é um evento de pontos, que você troca os pontos, o que é muito legal, cara. Não é bingo. Eu prefiro eventos assim do que eventos de bingo, tá? Eu acho que é mais legal, é mais justo dessa maneira. Então é isso. Você pode vir aqui simplesmente e rodar, tá bom? Ó. Aqui você também consegue pegar outras skins, cara. Ó, primeiro eu vou deixar as skins por último. Primeiro você consegue pegar item de teste. Isso aqui é aqueles grafite que você coloca no chão. Nunca vi ninguém usando isso. De item permanente, você consegue pegar tanto a Lilia quanto o Fredrin, tá? Não sei quanto eles custam, porque eu já tenho os dois. Mas se você participou do evento lá, a Mutumba já deu um deles, tá bom? E você pode pegar o outro aqui. Aí você consegue aqui, emblema, cartão de BP, cartão de XP, fragmento de herói. Legal, fragmento de herói. E fragmento de skin rara, porque você vai pegar skins lá na loja. Mas aqui é aba legal, cara. Skin permanente. Aqui, você também tem quatro collectors, cara. Ainda bem que não veio nenhuma collector que eu queira muito, tá? É, ó, eu queria da Esmeralda, mano. Essa pra mim, depois da collector do Sunshin, é a collector mais bonita do jogo. Mano, o que essa collector da Esmeralda é insana é brincadeira, tá bom? Essas que é insana, tá? Então, veio collector também. Então, é um evento onde você pode pegar uma collector garantida com os pontos, mano. Então, vale muito a pena. Claro, vai ser caro, tá? Não ache que você vai gastar só os tickets e pegar uma collector. Não vai acontecer. Por mais que não tenha collector no giro, você pode pegar em pontos. Não vai acontecer, tá? Você vai ter que gastar mais. Mas, com os tickets, você consegue pegar, provavelmente, um desses dois baús aqui. Eu não sei se vai dar pra pegar esse aqui ainda, tá? Aqui tem várias épicas de loja, por isso que vale a pena você pegar os tickets. Então, tem ali a Skin Saber da Rafaela. Cara, vocês podem ler todos, tá? Tem aquela cor de gnome rino do Grock. São todas épicas de loja, tá bom? Todas elas são épicas de loja. A Lança de Sangue, Justiceira Implacável do Franco, né? Que é aquela lá de Velho Oeste dele, né? Tem a da Páscoa da Shang. Ou seja, 300 pontos, você pega uma skin de loja. Você pode comprar esse bala até duas vezes. E com 600, você consegue pegar uma épica de roleta, tá? Detalhe, é uma épica selecionável. Não é... Os dois são, né? Não é na sorte. Então, aqui você tem a opção da Ditador Galáctico do Oeste. Uma skinzinha muito bonita, tomou rework foda. A Lobisomem do Roger, outra skin bem da hora. Eu acho muito legal. Matador Real do Lancelot, a Princesa Sereia do Odete. Armadura de Ossos do Zaski, que é uma puta skin foda do Zaski. Pena que ele é ruim, né? E você também consegue pegar o Pesadelo da Destruição da Karina. E a Onimaru do Saber, que pra mim são as duas melhores skins aqui, tá? A Onimaru é uma das skins mais lindas do jogo, mano. E aquela skin da Karina também é muito legal, né? A Doom Duelist. Então, é muito foda, tá bom? É realmente muito foda isso daqui, você conseguir pegar uma skinzinha de roleta exclusiva. Não tem todas aqui, não tem a do Alpha, não tem a do Cloud, que é legal, não tem a da Carry. Mas você tem umas opções, tá? Então, pra você pegar uma épocazinha de roleta, só com os tickets eu acho que deve dar, tá bom? A gente vai simular aqui. Então, basicamente é isso. Você tem os itens, eles tem o custo aqui. E a cada 10 e a cada 10 giros vem mais ou menos uma skin. Porque tá vendo aqui, ó. Uma skin é Elite Permanente, Aleatória ou melhor, é garantida nos 10 sorteios. Tá aqui, né? Eu nem li isso. Então, não tem como vir uma básica nos 10 sorteios. Então, o evento tá aqui, cara. Não tá um evento ruim, tá? Eu achei muito legal, tá? Eu achei o evento muito legal. Claro que ele ainda é caro, tá? Se você quer pegar uma ou outra skin, ainda você vai ter que desembolsar ali, tá bom? Mas eu vou fazer o teste aqui com vocês, logo na primeira. Se eu pegar tudo repetido, eu nem ligo não, cara. Porque, como vocês viram aqui, eu já tenho a maioria das skins, né? Olha lá, falar nisso, ó. A Doutor Lobisomem do Roger, ó. A Lancelot Matado Real, a Shang de Páscoa. Eu, Real, nem ligo se eu pegar skin repetida não. Porque a skin repetida deve ser transformada em fragmento, né? E em Tolkien, na verdade. Deve ser transformada ou em fragmento ou em Tolkien. Eu não sei se vai ser transformada em fragmento ou em Tolkien. Mas, enfim. Quero pegar tanto a do Fredrin quanto a da Lilia. Beleza? Então, vamos lá, galera. Bora rodar aqui, tá? Eu vou tentar pegar do Fredrin. E a da Lilia eu vou tentar pegar com os tokens. E eu vou precisar gastar mais diamante, né? Não dá pra pegar só com os tokens, não. Tá? Então, no dia 23, eu faço outro vídeo jogando com a Lilia. Eu vou jogar com a do Fredrin hoje. Tá? Eu espero, né? Então, são 1.200 pontos. Vamos lá. E eu não tenho interesse em nenhuma skin daqui. Pra mim, pode vir tudo repetido, cara. Nenhuma... Eu, Real, não quero nenhuma skin que eu não tenha. Só se eu tirar uma dessas duas aqui no giro. O que eu acho difícil acontecer. Mas vamos lá, cara. Sem enrolação, o primeiro giro tem 30% de desconto. Tá bom? Vou deixar aí a animação pra vocês. Vamos ver quantos diamantes eu vou gastar, hein? Veio duas skins, duas elites. E transformou em ponto, cara, ó. Com 700 pontos, eu consegui... Com 700 diamantes, eu consegui 200 pontos. Tá? Nesse padrão, se eu conseguir 200 sempre, vai ser mais ou menos 60 giros. Seis giros de 10. Cara! Se for seis... Mano. Se for seis giros de 10, dá pra pegar só com os tickets. Vão ser 61 tokens, tá? Vão ser 61 tokens. Tá bom? Vai gerar na conta dos inscritos? Eu acho que sim. Acho que eu vou gerar na conta dos inscritos, sim. Vamos lá, hein? Mais... Mais mil aí, hein? Ganhei mais 200 pontos. Ganhei mais 200 pontos. Então, são 6k de dimas. Mas os tokens equivalem a 6k. São 61 tokens. Daqui eu ganhei um emotezinho. E ganhei mais 200 pontos. 410. Então, vamos ver se vai ser mais ou menos esse padrão, né? Você viu que eu nem ganhei skin. É só na primeira, ó. Eu nem ganhei skin mais, ó. Nem ganhei skin mais. O que é preocupante, né? O que é preocupante. Ganhei a básica do Leo. Nossa, ganhei a básica que eu não tinha. Mano, eu não queria ganhar skin. 640... Cara, por enquanto... Mano, será, cara? Foram 30 giros até agora, né? Tem a recompensa do sorteio aqui. Foram 30 giros até agora. O que é isso, mano? A Mutuma vai dar uma... A Mutuma vai dar uma skin, né? O bicho só com os giros? Só com os tokens? Vou pegar até uma collector, então. 800 tokens. Cara... Vou ser só 30 tokens? Então eu falei errado. É, faz sentido ser 30 tokens. Ih, foi transformado. Não é legal quando vê skin repetido. E é isso, cara. Vão ser 60 giros, né? Olha lá, 50. Galera do meu chat tá falando que vai ser só 30 tokens. Faz sentido ser só 31, velho. Acho que 60 não tem como, não. 60 não tem como, cara. Se for 60... Se for 60 é isso, mano. 1200 pontos. 60 giros, ó. Vai ser a média, cara. Vai ser a média. 60 giros. 60 giros vai ser a média. Cara, se vier... Duvido que venha 60 tokens, então. Duvido que venha 60 tokens. Vão ser 31 tokens pelo bicho. 15 no primeiro... É 16 no primeiro e 15 no segundo. Então, você vai desembolsar ali mais uma quantidade de diamantes relevante, né? E é claro, né, mano? Nossa. Pegar aqui a skinzinha do Fredrin. Moleque, essa skin game tá um absurdo, cara. Essa skin game tá um absurdo. Que skin foda, mano. Que skin foda. E eu quero a da Lilia também, mano. E eu quero a da Lilia também, velho. Eu quero a da Lilia também. Que skin absurda, velho. Que skin absurda. Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem. Eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano. Se você se inscrever, é muito bom. Aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara. Que é o nosso patrocinador aí. Que é uma loja de diamantes. Que depois que teve o aumento de diamantes no jogo. A Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços. Lá tá muito melhor. Pra vocês terem uma ideia. O passe de diamantes custa 10 reais no jogo. E na Smile custa 6,40. É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile. O link tá na descrição. E também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho. Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon. Me contata no Instagram ou qualquer outro lugar. E deixa eu gerar o link. Eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa. Lembrando que eu faço live todo dia. Às 18 horas, menos no domingo, beleza? Então é isso. Fique com o vídeo. Espero que vocês gostem. Salve, querido. Benedetta Janga. Dragão e Ângela. Claudio. Claudio é mó bom contra a Lilia. E eu sou horrível de Lilia. O Marinho pegou a Lilia. A edit top BR Chile dele. A Lilia vai te surpreender. Você vai ver. Ninguém pode parar. O Marinho pegou a Lilia. Muito obrigada. Meu melhor amigo. Roubei. Tchau. E aí. Ah, I happen. I'm feeling glad I got sunshine. In nada longa future. It's coming on. A happen. I'm feeling glad I got sunshine. In the back I want to cross. Enough longa future. Tá bom. Agora eu não posso agastar as bolinhas à toa mais, né? Essa Benedetta é maluca demais. Aí é outra! Pelo amor de Deus, né, velho? Que isso, mano? Essas oferendas aqui. E essas oferendas aqui que eu não estou entendendo. É PT, não? É quarteto. Lá eu não sei se é PT, não. Pode ser. Ninguém vai pegar o meu pirulito. Ninguém vai pegar o meu pirulito. Que isso, cara? Não peguem o pirulito da… Não peguem o pirulito da Lilia. 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 Nossa, cara! Deus mio! Pô, a Lili é muito bom pra treinar precisão, tá ligado? Nas skills. Tá ligado? Ninguém pode parar a grandiosa Lilia. Fechei livro Cito. Eu sou uma coelhinha com orelhas fofinhas. Para com isso, gato da sua orelha. Só uma zoadinha de nada. Caralho, vazou o que, baby? Porra, a bolinha tá carregando rápido pra carai, velho! Olha isso! Com 40% de CDR. 45, né, no caso. Porra, não consegui fazer o L naquilo. 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 Ah, eu vou apropos. Oh, eu to rotei pela primeira vez agora. Caralho, o Benedetto tá com 97 vidas, velho. Ninguém pode parar a Grandiosa! Ninguém pode parar a Grandiosa! O inimigo desapareceu. A Lili está muito, muito brava. O inimigo e o duelo místico são as minhas coisas favoritas. Com cuidado, o inimigo desapareceu. Seu time destruiu uma forma. Nossa, apredictas? A Lili está com o inimigo. A Lili está com a Lili. A Lili está com o inimigo. Ei, você soma em Lilia? Salve AK, não apareceu ontem, hein? Salve Natham, tá sumida, hein? Caralho, é muito estranho eu ver o negócio da Lilia aqui em cima, quando eu mato ou faço um Lorde, porque quando isso acontecia era sempre a Clara fazendo, não eu, tá ligado? Sei lá, mano, sei zoeiro, deve fazer, sei lá, uns dois anos, mano, que eu nem jogo com a Lilia, que eu nem pego ela. Uma partida, mano, nossa, deve fazer até mais, deve fazer até mais dois anos, é muito tempo, mano. Mas galera, deixa o likezão aí, mano, muito obrigado aí pela presença, tamo com 150 aí ou um, quem puder deixar aquele likezão brabo. Iluminar o campo? Iluminar o campo? Ah, mano. Eu gostei da mudança da Lilia, cara. A bolinha tá indo muito rápido. Você não ser dependente da ult mais. Me pareceu legal, cara. Me pareceu legal. Eu não vou falar que eu achei... É que eu não jogo de Lilia, né? Eu não gostava da Lilia antes. Mas eu curti jogar com ela agora. Mano, eu era horrível de Lilia. Eu fiquei... Nem morri. Fiquei com a DA bom. Fiquei top kill da partida. Quase MVP, né? Ah, sei lá. Gostei, cara. Pior que eu gostei. Curte a Lilia, né? Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo. E de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Tchau.